Aave, concessionária Volkswagen, tem toda a linha zero quilômetros esperando aqui, só que tem mais. Seminovos pra começar, Arthur, vamos lá. Pra começar, são mais de 300 seminovos, todos, todos, todos revisados. Quantos carros? Todos polidos, mais de 300. Mais de 300, nacionais e importados. Nacionais e importados, a pronta entrega, eu tenho de Golmil a perua áudio, então você vai vir, vai ver mais de 300 seminovos, todos revisados, com garantia, polido, bonito, em condições de pagamento, gente. Você bola a sua condição de pagamento, gente. Pode montar um plano com vocês. Você bola bem negociar, gente, é super maleável, eu vou dar alguns exemplos do que a gente já faz normalmente. Vamos lá. Você estuda, analisa. Bom, primeiro, não precisa nem dizer, carta de crédito, troca com troco, isso eu faço tudo, avaliação é um negócio justo, não dá? Planos sem entrada, planos com entrada parcelada, você vem, eu negocia, eu parcela a sua entrada, ato 3060. Ato 3060. A sua entrada pode ser parcelada. Então você vem e negocia o seu seminovo, gente, e com condição de pagamento e preço. Eu tenho vários, vários, vários carros, gente, com preço para revendedor. Mas você falou... Preço para revendedor, mas não quero vender para revendedor, eu quero que você venha e compre barato, carros garantidos, com revisados e com nota fiscal. Zero de entrada e o saldo em até? 48 vezes. Tá, trazendo o seu carro, fazendo aqui troca com troco também. Troca com troco, tranquilo. Agora, zero quilômetro. Mais de 400. Posso mostrar o Bora rapidinho? Olha que carro bacana. Tá aqui o Bora. Eu tenho mais de 400 zero quilômetro, a pronta entrega e de novo, tá? Aquele mesmo slogan de todo final de semana e funciona muito bem, gente. Quem vem sabe do que eu estou falando. Cobrimos qualquer oferta em zero quilômetro. Você vem, negocia, você faz sua pesquisa, você assiste o programa e vem aqui na Saib. Eu cubro qualquer oferta em zero quilômetro nesse final de semana. E um detalhe, você vai estar ouvindo muito falar sobre aumento, esse final de semana vai ter aumento, não vai ter aumento. Você está aqui na Saib, já soltei o slogan. É sem aumento e com desconto. Não, repita. Sem aumento e com desconto. Para qualquer carro zero quilômetro. Para qualquer carro zero quilômetro. Esse final de semana nós estamos mantendo o mesmo nível de desconto que nós trabalhamos o mês todo. Tendo ou não tendo aumento nesse intervalo dos dias. Esse final de semana você compra nos mesmos preços que nós mantivemos o mês de abril todo. Do Gol básico, passando pelo Bora e ainda até o Beetle. Bora, Beetle, Golf, Mecânico, Automático. Com desconto e sem aumento. Sem aumento. E cobrimos qualquer oferta. São mais de 400 zero quilômetros. Também com entrada, planos sem entrada, carta de crédito, troca com troco. O que você quiser negociar na Saib, você vem aqui. Quem veio e negociou sabe do que eu estou falando. Agora, tem entrada parcelada aqui também, certo? No Semi Novo, eu posso parcelar entrada em até três vezes para o Semi Novo. E para o zero quilômetros? Não tem jeito, porque as margens são tão reduzidas. O preço é tão barato comparado. Eu fico impossível de parcelar, mas eu topo qualquer negócio, eu cubro qualquer oferta, eu pago bem no usado, eu passo qualquer negócio. Faz a troca com troco também. Mas numa boa e pagando um preço justo. Então, fazer o seguinte, você vai passar aqui e vai conversar com a equipe da Saib. Endereço. Avenida dos Autonomistas 1001, em Osasco, pertinho da Marginal Pinheiros e daqui da USP. Telefone para carro Semi Novo. Vamos lá, para Semi Novo. Quer comprar um Semi Novo da Saib? Isso, 36833999. Repita só uma vez. 36833999. Quer a linha Volkswagen zero quilômetro, esse é o seu telefone. 36897500. Repita só uma vez. 36897500. Saib, concessionária Volkswagen.